E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Baís, sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, no vídeo de hoje é mais um vídeo para nós falarmos sobre o novo iFootball 2022, porque como vocês estão vendo aqui abaixo, eu já estou no meu console e acredite se quiser, mano, o iFootball 2022 já está disponível para download gratuito e eu vou passar para vocês, eu vou explicar como é que ele funciona, eu vou passar o passo a passo para vocês já deixarem o seu jogo instalado, eu vou passar pelo PS4, mas você pode baixar em qualquer plataforma, tá rapaziada? Então, fica de olho até o final do vídeo que é de extrema importância, eu vou explicar para vocês tudo, eu vou mostrar tudo para vocês diretamente do meu console, beleza? E aí você já deixa o jogo baixado para você não ter maiores problemas, tá rapaziada? Para assim que o jogo for disponibilizado, você só entra, mano, e taque, mano, e taque, taque e joga, cara, então fica ligado que eu tenho certeza que você vai curtir para caramba, então desde o começo do vídeo, mano, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, mano, se inscreve se você gosta de futebol, se você gosta de FIFA, você vai conferir todas as novidades, e mesmo após o jogo sair, eu vou continuar trazendo conteúdo muito top do eFootball 2022 aqui para o canal, cara, então se inscreve aqui abaixo e sem perder tempo, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, já quero deixar claro que, mano, isso aqui tem totais créditos para o Renan Galvânia, porque era algo que eu não sabia, né, mano, ele disponibilizou no Twitter dele, eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, e ele disponibilizou, e eu achei sensacional, tá rapaziada? Eu achei sensacional, porque sim, nós não sabíamos, nós não fazíamos ideia, mas sim, o eFootball 2022 já está disponível nas nossas plataformas, eu acho muito importante nós já deixarmos baixado, já fazermos o download, porque se o download é gratuito, para quem tinha dúvida, download, você já pode ir nesse momento no seu console e fazer o download do jogo, e lembrando, tá rapaziada, não quer dizer que você já vai fazer o download agora, que você já vai jogar ele agora, beleza? Porque até, mano, o jogo não foi nem lançado ainda, tá rapaziada? Mas eu estou passando esse vídeo para você já deixar o jogo baixado, porque assim que ele for liberado às meia-noite do dia 30 de setembro, você já pode jogar ele, tá ligado? Você não vai precisar fazer o download para, provavelmente, só no dia seguinte jogar, não, mano, você já faz o download dele, já deixa baixado para assim que ele for disponibilizado, você só vai lá, play, liga, tá ligado? Você só vai lá e entra no jogo, né, mano? Então, mano, é muito importante, eu vou mostrar para vocês o passo a passo, diretamente aqui, do meu PS4, né, rapaziada? Lembrando, mano, o Total Secretos por Renan Galvani, mano, conhece o trabalho dele também, que ele traz um conteúdo muito de qualidade, de PS, de futebol, desde sempre, tá, rapaziada? Estamos aqui no meu console, eu vou mostrar para vocês, primeiramente, o tweet que ele falou isso, que eu achei sensacional, tá, rapaziada? É mais uma curiosidade, né, mano? É mais uma curiosidade de algo que nós não sabíamos, né, cara? Deixa eu só arrumar aqui, pronto, agora vocês estão vendo a tela do meu PC, né, rapaziada? Eu vou mostrar para vocês o tweet que ele deu, e eu vou passar para vocês, porque também tem muita gente que quer saber na prática como baixa, tá ligado? Que vai perguntar aqui nos comentários, vamos, né, mas eu não estou achando, sei lá o que, e eu vou fazer esse passo a passo aqui com vocês, diretamente do meu PS4, para você já deixar o iFootball 2022 instalado, para no dia vocês só jogarem, tá ligado? Vocês só jogarem, mano, sem maiores preocupações. Aqui, ó, curiosidade, o app que jogamos do New Football Game é o iFootball, Caso tenha desinstalado, baixe novamente, pois ele será a versão que vamos jogar em 30 do 9, então essa versão aqui, cara, que todos nós testamos no, eu nem lembro qual foi o dia, cara, que isso aconteceu, mas foi já uns 2, 3 meses atrás, tá ligado? Que a Konami disponibilizou essa versão do New Football Game, e sim, por incrível que pareça, é dentro dessa versão que o iFootball chegará, tá ligado? Então, basicamente, entre aspas, isso foi uma demo, tá ligado, rapaziada? A gente nem se ligou, cara, que isso aconteceu. Isso foi uma demo, e dentro dessa mesma versão que a gente tinha instalado, a Konami vai inserir o iFootball, né, rapaziada? Então, sim, mano, eu vou passar para vocês agora o passo a passo para vocês poderem estar fazendo isso, mano, porque também teve muita gente que não conseguiu, né, rapaziada? Teve muita gente que não conseguiu baixar esse jogo, né, galera? Baixar esse jogo, e eu não sei se para quem não conseguiu baixar esse jogo, vai conseguir baixar agora, porque eu acho que ele já foi até desligado, tá ligado? Mas para quem já baixou, vocês podem vir aqui e baixar, né, rapaziada? E vocês estão vendo aqui no meu PS4, mas isso serve tanto para o PS5, quanto para o Xbox One, quanto para o Xbox Series, e isso é realmente uma afronta para quem falou, continuou falando, que esse New Football Game não tinha nada do iFootball. Tem tanto do iFootball, tanto que o iFootball vai ser esse jogo, né, rapaziada? O iFootball vai ser inserido dentro desse jogo. E aqui no seu console, mano, primeiramente eu vou mostrar para você que já instalou o jogo, tá ligado? Para você que já tinha instalado esse New Football Game, como é que vocês fazem para instalar novamente? Caso você tenha desinstalado, porque sim, pode ter gente que, por via do destino, sei lá, cara, acabou deixando instalado, eu não deixei instalado, então eu vou mostrar para vocês como é que a gente instala, né, rapaziada? Então faça isso no seu console, caso você já tenha instalado quando ele foi disponibilizado, beleza? Você instalou, tudo mais, eu não sei, eu vou pesquisar depois aqui, a gente vai ver se ainda é possível ser encontrado, mesmo estando desligado, mas se você baixou ele, ele continua salvo aqui na sua galeria, tá? Na sua biblioteca. Então é só você ir lá e instalar, inclusive eu nem botei para instalar, para eu instalar junto com vocês, né, rapaziada? Para a gente fazer isso junto e já deixar instalado o que será o eFootball2052, né, rapaziada? Aqui na minha, vamos aqui em comprado, nessa minha conta, que é minha conta secundária, né, rapaziada? Foi a conta que tinha, o New Football Game, ele está aqui, rapaziada, ele ainda está aqui, né, mano? Não tinha nem conferido, mas pelo que eu já lembrava, ele continua aqui, né, cara? Porque tem versões, ó, da demo do PES2012 que continua aqui, então eu falei, ah, o New Football Game vai continuar aqui, né, cara? Ele está aqui, vamos entrar no jogo, né, rapaziada? E sim, esse é o eFootball2052, acredite se quiser, rapaziada, esse é o eFootball2022, mano. E vamos colocar para instalar, né, rapaziada? Vamos colocar para instalar esse jogo aí. Já está adicionado para downloads, cara. Então sim, eu já estou fazendo download do que será o eFootball2052. E você me pergunta, bom, mano, mas como é que vai funcionar? Ele vai continuar desse jeito? Não, rapaziada, eu acho que provavelmente no dia 30, em que o jogo for lançado, ele vai receber uma atualização. Esse New Football Game, ele vai receber uma atualização onde vai mudar o nome do jogo e vai mudar a capa do jogo para o novo eFootball, tá ligado? Ele vai receber essa atualização e vai se transformar no novo eFootball, mas se você já tiver instalado ele, você já vai estar com o jogo instalado, tá ligado? Então se você ir nesse momento e instalar, a partir do dia 30 em que ele for lançado e ele for disponibilizado, você não vai precisar instalar do zero. Porque eu acho que só desse momento que ele for lançado, que ele vai estar disponível para download, tá ligado? Como o próprio eFootball2022. Mas se você já seguir esse passo a passo, já fazer o download dele, assim que ele for disponibilizado, é só você entrar no seu console que você já pode acessar o jogo sem precisar fazer o download novamente. Eu acho que você só vai precisar, talvez, fazer alguma atualização, só que a atualização deve ser bem rápida, né, rapaziada? Então, mano, eu já recomendo você deixar abaixado, né, cara? Você já deixar abaixado para não ter maiores problemas. Agora eu vou ver se eu consigo... Ok, a gente já está aqui já, mano. Acredito se quiser, esse é o eFootball2022, né, cara? Agora eu vou ver se eu consigo achar esse jogo na loja, né, mano? Agora é um passo a passo para você que não tinha instalado, tá? Para você que já instalou o jogo, faz isso, vai lá na sua biblioteca que ele vai instalar. Eu acho que, independentemente do console, vimos aqui na prática do PS4, no PS4 ele continua na minha biblioteca. Agora no Xbox eu acho que deve continuar também, tá, rapaziada? Mas você vai aí, você vê na prática se você consegue achar, né, mano? Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar New Football Game, mano, para ver se continua aqui. Eu não sei, né, rapaziada? Mas se continuar aqui, é top, hein? Deixa eu ver se é possível encontrar aqui. Mano, eu não sei se é possível encontrar aqui porque tem gente que mesmo pesquisando não estava conseguindo encontrar, cara, o jogo aqui, mano. E possivelmente não deve ser possível encontrar ele aqui porque ele está desligado, né, rapaziada? Ele está inativo no momento. Então eu não sei se ele ainda está na loja disponível. Possivelmente não, né, rapaziada? Possivelmente ele não deve estar aqui. Mas ele deve ser possível de encontrá-lo, tá, rapaziada? Mas eu não sei como, mano. Deixa eu ver aqui nas demonstrações se é possível encontrá-lo, né, cara? Porque da outra vez eu encontrei ele aqui, né, mano? Da outra vez que eu fui baixá-lo. Deixa eu ver aqui em gratuito. É, não. É porque ele não está disponível para ser jogado, tá? Eu vou instalar e vocês vão ver que ele vai estar bloqueado, tá ligado? Eu não vou poder jogar ele, né? Eu vou instalar e ele vai estar bloqueado, tá, rapaziada? Porque ele só vai ser desbloqueado no dia 30, né, mano? Porque, mano, se você entrou no vídeo achando que você já poderia instalar e já jogar, aí também não, né, meu amigo? Aí também não porque o jogo nem lançou ainda, cara. Você já pode fazer o download, tá ligado, do jogo. E aqui, mano... Mano, eu não sei se é possível achar, cara. Mas se você não tiver baixado, você faz uma busca bem incessante no seu console. Ou você espera o dia 30, tá ligado? Porque, dependendo da sua internet, eu recomendo mais fazer isso quem tem a internet um pouco mais lenta, né, velho? Porque a minha internet não é lenta, mas eu já tive a internet lenta. E demorava mais de um dia para baixar um jogo, tá ligado? Então, imagine só você esperar até o dia 30, você colocar para instalar assim que o jogo for lançado. Que, teoricamente, você já teria a disponibilização de poder já entrar no jogo e jogar. A partir daí, você faz o download, tá ligado? E você só joga só no dia 1, mano. No dia 1 de outubro. Então, você vai perder um tempo absurdo, né, cara? Por isso que eu recomendo. Você também que tem internet boa, você já pode deixar baixado. Aí vai dar sua opinião. Mas eu recomendo, principalmente, para quem tem internet ruim, né, cara? Para quem tem internet ruim, já vem aqui e já baixa, tá ligado? Já baixa, porque, independentemente de demorar 2, 3 dias, no dia 30 é só você vir aqui e jogar o jogo, tá ligado? E você não vai precisar passar o estresse de você colocar para instalar de novo. Você tem que esperar 2, 3 dias para conseguir instalar o jogo, né, cara? Então, é uma excelente dica, né, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido, mano. Então, antes de fechar o vídeo, cara, clica no gostei aqui abaixo. Se inscreve aqui no canal. Hoje talvez tenha mais um vídeo, tá? Então, fica de olho, tá, rapaziada? Fica de olho, mano. Eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. E se você quiser comprar o FIFA ou quiser comprar um gift card para você conseguir comprar os conteúdos, dentro do eFootball, vai aqui no primeiro link na descrição e utilize o compo Manoelba5 que você consegue comprar com o melhor preço da internet, tá, rapaziada? E 100% de garantia. Guto por aqui, até a próxima e... Falou!